Quando eu puxo a primeira, a gente vai bater a primeira e a primeira e a segunda. Isso. Puxa, puxa. Puxa aí no meio. Cinco, seis, sete, oito. E a primeira, segunda, pé de segunda, terceira, terceira, de baixa, terceira, alta, quarta, pé de cima na frente. Bracinho para frente, quinta, o outro vai acompanhar, fecha os pés, desmanchou o movimento, ó, vem. Quando o outro não estiver, ó, o outro pé não sai, desceu e o outro fechou, então os outros pés. Fechou para a católica. Esse, três, sete, oito e a primeira, a verdade é a primeira, segunda, terceira. Terceira, pé de cima, o outro pé, o outro pé, o outro pé, o outro pé, terceira. Quarta, pé de cima na frente, fecha a mão aqui, que tanto gostou que é doce, a mão na outra, desmanchou. Fechou! 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 Aplausos